Versão exclusiva Melodia Com Jesus eu vou além Se é que a piqueira não floresça E não haja frutos na videira Eu não temerei não Sei que para além das nuvens Só não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu Minha vida está em Deus Sei que tudo posso em Deus Ele que me fortalece Eu vou seguir contra Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia for Nas alturas do Filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas do Filho de Deus Melodia Versão exclusiva O meu Deus sabe Tudo que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Mas ainda que a lua adormeça E não haja o brilho das estrelas Eu não perderei não Sei que para além das nuvens O som não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus Ele que me fortalece Eu vou seguir contra Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia for Nas alturas do Filho de Deus Eu vou seguir contra Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia for Nas alturas do Filho de Deus Versão exclusiva Melodia Eu vou seguir contra Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia for Nas alturas do Filho de Deus Eu vou seguir contra Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia for Nas alturas do Filho de Deus Nas alturas do Filho de Deus Nas alturas do Filho de Deus Versão exclusiva Melodia Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Para trás Olho pra você Corro pra você O seu amor O seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Coisa linda, meu Deus Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que passou Tudo o que passou Tudo o que ficou Tudo o que ficou Melodia Melodia Olho pra você Corro pra você Corro pra você O seu amor me chama Exclusiva Eu dependo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio que esse amor Tem poder Pra curar Dore Vou deixar cruz Tudo o que passou Tudo o que passou Tudo o que ficou Pra trás Melodia Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Melodia Melodia Eu dependo desse amor Do seu amor Ao vivo Mais que tudo Exclusiva Eu confio que esse amor Tem poder Pra curar Dores 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 Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Vamos juntos, vou deixar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Me chama Deus abençoe, melodia Graças e paz Versão exclusiva Melodia Deus tu és o meu Deus forte O grande eu Todo poderoso Adonai Teu nome é maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Direito Direito Deus da minha provisão Shalom O Senhor é a minha paz Vou chamar Vou chamar Deus presente Sempre está É o Elion Todo igual no ar Todo igual no ar Não, não, não Jeová Que cura toda a dor Que cura toda a dor Se ele é que é minha Minha justiça Ele é o Elion Ele é o Elion Elohi, Elohi O contor está Meu Deus Tudo o que passou Versão exclusiva Melodia O pastor de Jair O guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus teu nome é precioso Meu Senhor Cristo O nome sobre todos Pelo qual eu existo Direito Deus da minha provisão Shalom O Senhor O Senhor É a minha paz Já tá Deus presente Sempre está É o Elion Outro igual no ar Outro igual não Não, não Jeová Que cura toda a dor Se ele é que é minha Vé Minha justiça Elohi, Elohi Deus O controle está Meu Deus O Senhor O Senhor O Senhor Que cura toda a dor Se ele é que é minha Vé Minha justiça Elohi, Elohi Deus O controle está Meu Deus O Senhor 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 Versão Exclusiva Melodia Versão Exclusiva Melodia Versão Exclusiva Melodia Meu Jesus maravilhoso Inspiração a prosseguir Me vejo quando tudo não vai bem E eu continuo olhando para ti Eu sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Vou dar-lhe forças pra contigo Guardando a promessa no oração E meu Deus está no meu coração E nas promessas do Senhor E continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Melodia Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em tome de Jesus Alcançará a Ti Senhor, viver e pão Se o grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu, meu filho Descanso do teu poder Canta comigo no Brasil, canta Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Melodia E meu Deus está no meu coração Firme nas promessas do Senhor E o ponte tô olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Lavando em tome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Versão exclusiva Estou subindo Pra um lugar mais alto Já que meias pães com o passado E os meus olhos Vejo o futuro Novo se fecha Novo se faz E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou firme Eu não me desvio nunca mais Vou avançar, vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é triste Meu alvo é triste Vou avançar, vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é triste Meu alvo é triste Estou subindo Versão exclusiva Para um lugar mais alto Melodia Eu já desisti de andar sozinho E isso vive em mim E os meus pés Estão no caminho Estão no caminho E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Estou firme Eu não me desvio nunca mais Vou avançar, vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é triste Meu alvo é triste Vou avançar, vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é triste Meu alvo é triste Melodia, versão exclusiva Vou avançar, eu vou vencer Ninguém vai me deter Meu nome é Cristo Meu nome é Cristo Vou avançar, eu vou vencer Ninguém vai me deter Meu nome é Cristo Meu nome é Cristo Versão exclusiva Melodia Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no Teu sangue Quero estar sempre em Tua presença E é por isso que eu clamo a Ti Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no Teu sangue Sim, eu quero expressar Teu louvor Como um vaso de honra Na casa do Rei Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para os Teus rins Quero contemplar a Tua face Se é o que mais quero, meu Senhor Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para o Santíssimo Eu não sou merecedor deste amor Mas sei que Tua graça me basta Melodia Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no Teu sangue Sim, eu quero expressar Teu louvor Como um vaso de honra Na casa do Rei Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para os Teus rins Versão exclusiva Melodia Quero contemplar a Tua face Se é o que mais quero, meu Senhor Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para o Santíssimo Eu não sou merecedor deste amor Mas sei que Tua graça me basta Purifica-me Coisa linda, gente Coisa boa Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Versão exclusiva Melodia Jeová é o teu cavaleiro Que cavalga para vencer Todos os teus inimigos Que irão diante de ti Que irão diante de ti Jeová é o teu cavaleiro Que cavalga para vencer Todos os teus inimigos Que irão diante de ti Que irão diante de ti Sobre tua vida, meu irmão Não vale encantamento Sobre tua vida, meu irmão Esta pensão do Senhor A força dos teus opressores Nunca te alcançará Oh, não Existe uma nuvem de galória Existe uma chama de ar No teu arraial Obse viva de No teu arraial Obse viva Maestro Leiton Martins Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.